Olá pessoal, Gustavo Machado, canal Orientação Marxista, várias pessoas vieram aqui no canal falar, o Alexandre Porto te respondeu e pá pá pá, cobrar aí uma réplica ao Alexandre Porto, não foi bem uma resposta, mas contextualizando para quem chegou aqui agora, eu fiz um vídeo que foi um reagindo a um vídeo do Alexandre Porto, onde ele vai supostamente refutar a teoria do valor e a teoria da mais alia de Marx, e lá nesse vídeo eu mostro que ele, além de não ter refutado coisíssima nenhuma, ele de fato sequer se informou minimamente sobre o que era a teoria do valor e o que era a teoria da mais alia do Marx, nem no nível de exigência, vamos chamar assim, de bons livros vídeos de introdução à economia, ou obras introdutórias ao pensamento do Marx. Aqui aparentemente, não tem como saber, ele deve ter pegado um artigozinho do Instituto Mises, ou baseado em outro canal na internet, e aí aquele circuito infinito que a gente sabe, e aí o vídeo consiste basicamente nisso, mostrar que, vou colocar aqui na descrição, se tiver alguma dúvida é só conferir lá, mostrar como ele não apenas não refutou a teoria do mais alô e a teoria, teoria do valor e a teoria da mais alia do Marx, ele sequer procurou as estudar minimamente, minimamente, com nível de exigência mais básico, né? Aí ele fez aqui o que foi mais ou menos uma resposta, porque não é bem uma resposta, porque nada do que foi discutido, foi desenvolvido por ele no vídeo dele, foi retomado aqui, então não é uma réplica, nada nesse sentido, que basicamente ele mudou de assunto, né? É uma estratégia de debate, inclusive impossível, então até queria aproveitar o vídeo para desenvolver um pouco isso, né? Você fala, responde uma coisa X, a pessoa faz a réplica com Y, e aí depois você tem que falar de Y, e aí a pessoa vai falar depois de Z, é um debate impossível, isso se quer um debate, né? Qualquer debate tem que se definir os termos, e os termos do debate, o fundamental é saber o que se está discutindo, e aqui não se sabe o que está se discutindo, mas eu vou fazer da mesma forma, para assinalar esses pontos, né? Não vou nem de longe ficar desenvolvendo as coisas absolutamente gerais, abstratas, que ele coloca aqui, que remete à história, pá, 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 cada uma delas exigiria um desenvolvimento particular, já tem vídeos aqui no canal a respeito de várias coisas que estão colocadas aí, o que não tem, vai ter. Então, mas vamos nos limitar a isso, ver se de fato ele diz o que está, ele cumpre o que está anunciando aqui. Marx, deturpado, resposta, orientação marxista, ok? Então vamos aí ao vídeo do Alexandre Porto. Marx refutado, mais valia e teoria do valor, alguma coisa assim, o título, ok? Que é esse canal, porque eu não conhecia, e ele basicamente é um canal que procura apontar deturpações de Marx, ou seja, apontar... Não, não, inclusive o carro-chefe aqui do canal é o curso do capital do Marx, a gente expõe o capital do Marx, mas, dentre outras coisas, eu mostro, eu passo aqui nos reagindo a respeito das pessoas que falam de Marx sem ter estudado e conhecido minimamente, o que é de se exigir quando você vai falar de qualquer autor. Pode ser Marx, pode ser Aristóteles, pode ser Platão, pode ser Mises, ok? Raia, quem quer que seja. Você tem que se informar minimamente sobre aquilo que você vai falar. Não precisa ser um especialista no tema, e eu insisto nisso, esses reagindo que eu faço para pessoas que não são pesquisadores, estudiosos de Marx, o meu grau de exigência é mínimo, mínimo. Eu espero no mínimo que ele tenha ali, como eu falei antes, pegado o manualzinho de economia, pegado alguns textos introdutórios, que até o Marx escreveu. Marx tem textos introdutórios sobre esses temas. Você pegar salário para esse lucro é um texto introdutório, que o Marx faz tendo em vista uma polêmica da época sobre temas como Teoria do Valor e Mais Valeu. Mas vamos lá. O que que pessoas falaram ou atribuíram a Marx, atribuíram ao que Marx falou, e o que Marx realmente falou? Parece que ele realmente leu os livros do Marx, e o objetivo dele é criticar as pessoas que não leram ou que não entenderam, e nesse sentido eu acho muito bom o que esse canal está fazendo, porque não tem porquê você perder a informação do que Marx falou. Se o cara escreveu um monte de livros, não tem porquê você jogar tudo fora ou o que ele escreveu, e inventar uma coisa, ou fazer uma interpretação, uma simplificação porca do que ele falou. Então que bom que esse canal está mostrando o que Marx realmente falou, e não é só para a direita, isso pelas palavras dele próprio, ele quer mostrar também para a esquerda, porque a maior parte das pessoas, vamos encarar a realidade, a maior parte das pessoas nunca vai ler o Capital de Marx. Então a maior parte das pessoas vai, no mínimo, simplificar o que Marx falou, ou vai deturpar o que Marx falou. Deixando muito claro, essas pessoas nem sabem que é a origem dessas coisas que elas falam, estão todas lá atrás no lado de carvalho, ainda que elas não reivindiquem. A maioria da esquerda nunca foi marxista e se diz que não é marxista. Se você pegar o PT na sua fundação, a maioria das pessoas que o compunham diziam que não eram marxistas. A enorme maioria da esquerda não é marxista. O marxismo constitui uma enorme minoria da esquerda. Se você pegar o Tarso Genro, nos anos 90, ele vai falar, não sou marxista. Ele tinha correntes minoritárias lá dentro, mas para eles, falar esquerda é como se fosse sinônimo de marxista. Aí eles pegam as ações que são tomadas por partidos que se identificam de esquerda, entendem que as pessoas estão atribuindo isso a Marx. Não estão, não estão. Elas são conscientemente, não são marxistas. O que não quer dizer que elas não achem que tem um ou outro aspecto que pode ser aproveitado. Mas é bom fazer essa deixa. Porque essa identidade tem todos esses canais. As pessoas, elas partem do suposto de que todas as visões à esquerda são pessoas que se consideram marxistas, entenderam o marxismo. Não, são pessoas que não se consideram marxistas, inclusive sabem que o que estão fazendo é muito diferente. Inclusive a esquerda. E isso é uma coisa que tem muita discussão também dentro da esquerda, porque muitos esquerdistas dizem que o comunismo é uma deturpação de Marx, que o estalinismo é uma deturpação de Marx, que o leninismo é uma deturpação de Marx, e outros vão dizer que não, que esse regime era, assim, legitimamente marxista. Agora, no que tange ao meu vídeo, ou à crítica que eu faço a Marx, eu estou falando, é muito importante ter em mente, aliás, isso é a coisa mais importante para se ter em mente, do que eu estou falando sobre Marx e do que eu estou falando sobre o marxismo, ou sobre os marxistas, é que eu estou falando sobre ética e economia. Por quê? Porque essa é a minha preocupação. Eu quero saber o que é eticamente correto, e o que economicamente é provado que gera mais produtividade ou menos produtividade. É isso que importa para o meu canal. Não importa para o meu canal saber o que é deturpação de Marx, ou o que não é deturpação de Marx, não que eu queira que as pessoas não saibam. Não, no seu vídeo você se propõe a apresentar a teoria do valor em Marx, e a teoria da mais-valia em Marx, ok? E você, não é que você faz isso de maneira porca, você faz isso de maneira completamente falsa, de quem, como eu falei, no grau de exigência mínimo, não se informou sobre o tema, ok? Então, se isso não interessa ao seu canal, falar sobre essas coisas, por que você falou, ok? Ou então, só quando você falar de certos temas, é que você tem compromisso em, de fato, apresentar aquilo de maneira adequada. Só você pode falar qualquer coisa. Isso é eticamente certo para você? O que ele realmente falou. Mas é porque a preocupação aqui é saber o que é certo ou errado. Ou seja, se você for lembrar uma coisa, é isso, o que é certo ou errado. Então, falar qualquer coisa inventada, tirada de qualquer lugar, sobre uma teoria que você atribuiu a Marx, isso é certo para você? Pelas palavras do próprio orientação marxista, o Marx não se importa no capital com o que é eticamente certo ou errado. Ou seja, Marx não afirma o que é eticamente certo ou errado. Ele apenas fala como o capital funciona, ou como o capitalismo funciona, sem julgar se isso é certo ou errado. E esse mesmo canal, orientação marxista, não considera que Marx seja um economista. Ou seja, ele não acredita que existe economia marxista. Eu sei disso porque eu assisti vários vídeos dele hoje, antes de fazer essa resposta. Então, ele não acredita que existe economia marxista e também não acredita que existe ética marxista. Então, o que nós estamos discutindo aqui? Porque, na visão dele, que talvez seja a visão correta, que eu acho provável que seja a visão correta, me parece que ele tem uma visão sofisticada de Marx, Marx não tem uma teoria ética e também não tem uma teoria econômica. Ou seja, não existe marxismo ético, não existe ética marxista e não existe economia marxista. Mas se o meu objetivo é discutir o que é eticamente certo ou economicamente certo, então eu não tenho nada a falar sobre o marxismo. Não, você teve, você falou sobre teoria do valor e sobre mais-valia. Primeiro aspecto, ok? Então, há de se esperar que quando vai se expor qualquer teoria de qualquer autor, se informe minimamente sobre aquilo ali, ok? Primeiro aspecto. Segundo, a elaboração de Marx não está fundada em uma ética universal, ok? Significa que não há uma ética universal que funda a análise do congenialidade, o que não quer dizer que não exista no seu interior uma dimensão ética, mas que não é uma ética universal. E uma ética universal vem convenando. Você tem uma ideia desse tema? Uma ética para ser universal está baseada em quê? Ela está fundada em quê? Na sua cabeça? Teologicamente? Metafisicamente? Então, são palavras soltas ao vento. Você não sabe exatamente o que se quer dizer, ok? E o seu vídeo, como eu disse, o tema foi bem delimitado. Detalhe, Marx dedica a crítica dos fundamentos da ciência econômica, no sentido de mostrar que não é possível gerir e administrar racionalmente a sociedade capitalista, ok? Podemos considerá-lo como um economista que está fazendo a crítica dos fundamentos, a crítica da cientificidade da economia da sociedade capitalista, no sentido de não é possível gerir, não é possível administrá-la. Simples assim. Não quer dizer que as suas instituições não estão dotadas de análises de aspectos de caráter econômico, mas ele não atribui, ok? Na sua elaboração, ele não se propõe a fundar uma ciência econômica, porque ele significava fundar uma forma de administrar o tipo de sociedade que nós vivemos hoje, que é o capitalismo, e ele procura mostrar que isso é impossível. Nos campos da ética e economia, eu posso estudar o marxismo por algum outro interesse, porque eu gosto de Nick Land, porque eu gosto de aceleracionismo, e Nick Land se baseou em Duluz e Guattari, e eu quero entender a influência de Marx em Duluz e Guattari. Enfim, eu posso até ler por esse viés, então. Mas se ele não afirma nada sobre ética e economia, então eu não teria nada a dizer sobre Marx nos campos da ética e da economia. Agora, o problema... Do que você está falando, afinal? Eu estou dizendo o seguinte, você chegou lá e se propôs a discutir, refutar a teoria do valor e da mais alia, e não só não o fez, como sequer estudou o tema que você disse que estava em refutar. É simples assim. Os motivos que podem te levar a ter interesse por esse tema ou não, sinceramente, o que importa, ok? Se você não tinha interesse por aqueles temas que você expôs no seu vídeo, a teoria do valor e mais alia, então você não deveria ter feito ou deveria ter feito com o mínimo de responsabilidade. Ok? Simples assim. É que 99,9% dos marxistas usam Marx para fazer afirmações dentro da ética e da economia. E eles querem entrar na política e implementar medidas políticas que são baseadas numa visão ética e baseadas numa visão econômica, baseadas numa visão de dever ser, do que deve ser feito. Primeiro, a discussão de dever ser é uma discussão muito específica dentro da ética. Nem toda a ética está baseada na noção de dever ser, ok? Começa por aí. Por exemplo, Aristóteles tem uma ética que influenciou toda a história da humanidade que não está baseada no dever ser, ok? Isso vai se tornar pró-eminente, tem precedentes antes, na modernidade, uma ética do dever ser. E daí? O que isso tem a ver com o fato de você ter exposto uma teoria que você não conhece? Que é o motivo do meu reagir, ok? E outra, o que é 99,9% dos marxistas? Você não determina a respeito do que você está falando. 100% é essa visão. Esses são 99% dos marxistas. Ah, mas eles não leram Marx. Isso não é o verdadeiro Marx. Tudo bem, mas eles acham que esse é o verdadeiro Marx. Esse ok, aquilo que você falou no seu vídeo sobre teoria do valor e sobre mais-valia, veja que não dá para saber do que, Alexandre Porto, você está falando. Talvez o maior papel desse canal Orientação Marxista seja orientar os marxistas, porque parece que eles não entenderam o que é Marx. Então eles defendem, por exemplo, o fim da propriedade privada dos meios de produção. E 99% das pessoas, tanto de direita quanto de esquerda, entendem que Marx defende o fim dos meios de produção. E defende. A propriedade privada dos meios de produção. Agora, o canal Orientação Marxista diz que, por exemplo, que não. Que esse não é o problema, porque a propriedade privada dos meios de produção já existe desde a antiga Grécia. E o que Marx critica não é a propriedade privada dos meios de produção, mas sim o capitalismo. Não. A questão aqui é saber como se dá a apropriação privada dos meios de produção no capitalismo, ok? Simples assim. Veja, quando Marx publicou seu primeiro texto, você tinha na Europa dezenas e dezenas de correntes, contra as quais, inclusive, Marx lutou, que também defendia o fim da propriedade privada. Ok? Inclusive, Proudhon, que ainda que você não saiba, está na base de muitas dessas teorias ancaps que existem hoje. O pai último delas é Proudhon. Tenham eles consciência ou não. Por exemplo, só que Proudhon defendia o fim da propriedade privada, que ele vai pensar em termos de cooperativas, né? Mas não vou entrar em detalhes aqui sobre isso. O que eu estou dizendo ali, unicamente, é que você parar nessa afirmação do fim da propriedade privada é uma afirmação vazia. A obra de Marx procura entender como que se dá no capitalismo a apropriação da propriedade privada dos meios de produção. Para acabar com ela, é preciso entender como ela ocorre dentro do capitalismo. E é evidente que Marx defende isso, mas isso é uma abstração genérica, que é comum a várias correntes socialistas. Não tem como você explicar o marxismo sem mostrar o que ele é especificamente. Que é uma forma específica do uso dessa propriedade de meios de produção. Eu, sinceramente, ainda não entendi qual é a diferença da propriedade de meios de produção dentro ou fora do capitalismo. Mas não é assim que 99% de marxistas entendem. Você não entendeu a diferença? Então, para você, a forma de apropriação privada, ela sempre foi a mesma coisa, em todo e qualquer lugar. Sempre funciona por meio de um processo de acumulação de capital, com venda de força de tránsito. É o mesmo processo. Esse é o problema. Marx estuda a articulação interna da sociedade capitalista. Eles não. Eles arrancam os pedaços e os analisam isoladamente. Não conseguem entender nada. Não é assim que a União Soviética entendeu quando centenas de milhões de pessoas morreram. Centenas de milhões de pessoas morreram na União Soviética. É engraçadíssimo. Provavelmente, então, eles mataram a população inteira, ressuscitaram todo mundo para matar de novo. É um negócio impressionante. Eu ainda vou fazer um videozinho sobre esses números. Como que eles calculam esses números dos supostos 100 bilhões de mortos do comunismo e tudo mais. E como que eles têm uma visão lúdica do capitalismo. Não sabem que o capitalismo nasceu escorrendo e jorrendo sangue por todos os lados, da cabeça aos pés. Mas não vou me dedicar a isso aqui, porque ele deveria estar respondendo ao reagindo que eu fiz, onde ele fala de teoria do valor. E mais valia. Em Marx. Porque o governo interferiu diretamente na propriedade dos meios de produção. Aí ele fala, ah, o marxismo não defende o aumento do Estado. Mas não é assim que 99,9% dos marxistas entendem Marx. 99,9%. Quem é esse 99,9% dos marxistas? A quem você está falando? Entende? É um negócio que não dá para discutir, porque você não sabe exatamente do que ele está falando, a quem ele está se referindo, ao que ele está se referindo. 99,9% dos marxistas defendem o aumento do Estado e o controle total da economia pelo Estado. E quem são esses marxistas? Onde é que eles estão? Ok? Que eu saiba, o marxista defendeu desde sempre que ao fim e ao cabo o Estado deixaria de existir enquanto Estado. Mas evidentemente que para isso você atua no interior da classe trabalhadora, baseado na análise interna do capitalismo, organizando-a, ok? Tendo em vista tomar o poder e pá, pá, pá. Não é que você ganha eleição e passa a gerir o capitalismo pelo Estado. Mas sim, tem muitas correntes de esquerda, todas não são marxistas, dizem que não são marxistas e que vão para essa linha. Por exemplo, o keynesianismo. O Keynes é um marxista agora. Keynes dizia que ele nem leu Marx. Keynes foi o cara que apareceu como salvador da pátria depois da crise de 1929. Então, dentro do capitalismo, você tem várias alternativas de gerí-lo, todas fracassadas, diga-lhe se passarem. Algumas com mais intervenção estatal, outras com menos. Mas o que isso tem a ver com o vídeo que eu fiz? Ah, mas não foi Marx que falou isso. Falou o quê? Então, a gente tem já dois Marx. A gente tem o Marx, que é uma ficção, que é 99% dos autodenominados marxistas, acreditam. E a gente tem o Marx, que não foi deturtado, que tem um pensamento muito mais sofisticado do que isso. Então, eu admito o meu erro. Então, 99% dos marxistas defendem aquilo que você falou no seu vídeo sobre teoria do valor e mais alia. É isso? De não ter falado que esse era o pensamento dos marxistas ou da maioria dos marxistas. Ah, então a maioria dos marxistas, segundo você, fala aquilo que você falou no seu vídeo sobre mais-valia e teoria do valor. Eu truco, ok? Eu truco. Posso mostrar centenas ao longo da história, ok? Posso pegar Lenin, posso pegar Trotsky, posso pegar um monte, ok? Truco que a enorme maioria dos marxistas entendam aquilo que você falou no seu vídeo sobre teoria do valor e mais-valia. Não mesmo. E de eu ter atribuído isso diretamente a Marx, porque eu não precisava ter feito isso para fazer o meu vídeo Marx refutado, eu só precisava ter me referido à maioria dos marxistas, ao que os marxistas defendem. Não, 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 não. Truco. A maioria dos marxistas não defendem o que você falou lá sobre teoria do valor e mais alia. Não mesmo. Ok? Inclusive, houve muito avanço no estudo desses temas, mas mesmo as visões mais toscas que foram disseminadas há muito tempo a respeito daqueles temas não dizem aquilo que você falou lá. São medidas éticas e econômicas. Eles falam sobre o que é certo ou errado. O canal Orientação Marxista diz que Marx... Mas dizer certo o que é errado em relação a quê? Ok? Fundado em quê? Baseado em quê? Beleza, todo mundo acha um monte de coisa certa e um monte de errada, mas à luz de quê? Esse certo e esse errado seu está pairando no ar. Ok? É o quê? Então todo mundo tem que achar as coisas certas ou erradas segundo a cabeça de Alexandre. Pô, em que está fundada essa ética que aparece aí o tempo todo e que a gente não sei nem do que você está falando exatamente. Fala sobre o que é certo ou errado. Ele não quer dizer o que é certo ou errado. Ele só quer fazer uma... E o vídeo dele que eu reagi não tem nada que ver com discussão ética de certo e errado. Ele mudou o tema. A crítica materialista do capitalismo só quer fazer uma crítica do que o capitalismo é no mundo real. Só que não é assim que os partidos políticos, que a União Soviética, que os governantes, que os ditadores comunistas e autodenominados marxistas. Tem um vídeo do Fidel Castro e do Che Guevara que dizem que são marxistas leninistas. Então, Fidel Castro, Che Guevara, União Soviética, os marxistas leninistas defendiam aquilo que você fala no seu vídeo sobre a teoria do valor e mais ali. É isso? Onde é que está? Nunca vi. Ok? Então, veja. É um bolo de organizações, de pessoas, de indivíduos, e com o qual a gente não sabe nem do que ele está falando. Parece que o centro desse vídeo, que não tem nada a ver com o outro que ele fez e com o reagindo que eu estou falando, é a respeito de... A tese dele é que os marxistas utilizam noções éticas em algum sentido. Óbvio. O que eu digo no meu canal é que a elaboração de Marx não está fundada em uma ética universal. Ou seja, qualquer análise de dimensão ética ela não tem autonomia. Ela é vista dentro, no interior, daquelas relações que estão em análise e ganha significado no interior delas. Mas eu não vou abrir aqui um tema de discussão sobre isso. Por favor. Então, não é isso que os marxistas realmente fazem na prática. Isso por quê? Na prática, eles defendem posições éticas, posições econômicas e medidas estatais, medidas autoritárias estatais, de controle estatal para implementar essas medidas econômicas. Que os marxistas? Onde, entende? Ele fez um vídeo que eu reagi que discutia a teoria de Marx e agora ele está tratando uma ideia de marxistas que eu não sei a o que se ele refere exatamente. E certamente tem esse pressuposto que acha que toda esquerda é marxista. Pergunta o Freixo se ele é marxista. Ele vai te dizer não. O Freixo do PSOL e a parte gigantesca do PSOL. Ainda que certamente ele deve achar que tem alguma coisa que serve na obra de Marx e tudo. Mas você é marxista? Ele vai falar não sou. Então, do que você está falando? Primeiro, não tem nada que ver com o vídeo que você fez nem com a resposta que eu fiz. Você mudou de assunto e aí só tem determinação. Eles fazem isso. Isso o quê? A gente não sabe. Os marxistas quais marxistas você se refere? A gente não sabe. Tudo é um grupo indeterminado. Ou seja, você pode atribuir qualquer coisa porque certamente algum deles deve ter feito qualquer coisa dito qualquer coisa e tido qualquer tipo de ação. Não se sabe do que se está discutindo. E eles acreditam exatamente nas coisas que eu falei no meu vídeo que podem ser uma deturpação. O meu reagindo foi em relação a uma coisa determinada ao que você Alexandre Porto apresentou como sendo a teoria da mais alia e do mais valor em Marx. Aqui você está falando de eles isso defendem que a gente não sabe o que é o conteúdo. Medidas falam do certo e do errado. Eu não sei do que você está falando. De Marx. Então o erro que eu admito foi meu erro não ter atribuído isso aos marxistas e ter tentado atribuir isso diretamente a Marx. Você sabe por que ele não está falando isso ou o quê? Eu estou insistindo nisso? porque o isso que ele fala no vídeo dele é a respeito da teoria que ele atribuiu a Marx. E não foi nem no Wikipédia ver o que estava escrito lá a esse respeito. É por isso. E aí ele está pegando outros aspectos que novamente ele acredita que diz respeito ao marxismo e agora ele já está falando das ações das pessoas que suportamente se consideram marxistas. Isso é outro debate. É outra discussão. Não tem como colocar todo mundo na mesma sacola como não tem corrente política nenhuma em processo nenhum. Imagina se eu for discutir aqui os ancaps no geral e aí eu pego qualquer coisa que qualquer um falou em qualquer lugar e qualquer uma delas pode ser universalizada para o conjunto. Percebem? Isso é uma loucura. Não tem como debater. Eu quero que o canal Orientação Marxista continue fazendo um bom trabalho que ele continue divulgando o que realmente Marx falou principalmente para a esquerda. Se Marx não falou nenhuma medida ética nenhuma medida econômica até porque a enorme maioria da esquerda não é marxista não se considera marxista e não propõe ações marxistas conscientemente. Qual o problema? Não defenda isso. Então nenhum partido político é marxista então nenhuma política é marxista porque a enorme maioria da esquerda não é marxista se diz que não é marxista e não se considera marxista quer dizer que não pode ter algumas que são? Eu não entendo. Porque essas políticas estão defendendo uma implementação de uma lei imposta pelo Estado Que política? Que marxista? Não tem como saber do que ele fala. E que portanto tem implicações éticas. Então se Marx não disse nada sobre o que é eticamente certo ou errado Marx não funda sua elaboração em uma ética universal. Segundo o canal orientação marxista então saia da política pare de falar o que as pessoas devem ou não devem fazer porque é o que 99% dos marxistas falam como por exemplo o saia da Matrix ele é a favor da censura ele é a favor do Estado autoritário ele é a favor de que o Estado feche o Instituto Mises Eu não sei o que o cara do saia da Matrix é a favor eu já vi uns 3 4 vidinhos dele que trata de MMT ok que é uma teoria inclusive completamente externa o marxismo mas não faço a menor ideia o que isso tem a ver com o debate o Instituto Mises à Força delete o meu canal delete o canal de liberais e libertários e o que isso tem a ver com a porcaria do vídeo que você fez sobre o valor e mais-valia que você não se informou sobre o tema que você foi falar isso é eticamente certo na sua opinião ok tá correto e aliás de que ética que você tá falando veja como que eu vou responder isso gente não tenho o que ser respondido o saia da Matrix defende isso abertamente e o que que eu tenho a ver com isso um dos marxistas mais sofisticados que estão aqui no Youtube até eu conhecer essa orientação marxista o saia da Matrix pra mim é o marxista mais sofisticado aqui do Youtube talvez o Paulo Giraudelli o Paulo Giraudelli fala isso também desde quando o Paulo Giraudelli é marxista se você chegar pro Paulo Giraudelli e perguntar Paulo Giraudelli você é marxista ele vai falar não agora na cabeça desse povo é o seguinte só tem duas possibilidades ou as pessoas são marxistas ou elas acham que Marx é a encarnação do demônio na Terra não a enorme maioria da esquerda por exemplo acha que tem coisas interessantes em Marx e que tem coisas que podem ser aproveitadas e tudo mais mas são conscientemente dizem que não são marxistas ok sabem que o que elas estão querendo fazer não é marxista só que essa turma tem no fundo o Olavo como pano de fundo ele que criou essas universalizações essas coisas todas ainda que eles não tenham consciência essas coisas vão sendo reproduzidas reproduzidas e tudo mais veja o Paulo Giraudelli veja não sou eu que estou dizendo se você perguntar Paulo Giraudelli se é um marxista ele vai dizer categoricamente não e de fato não é como ele mesmo disse que não então a nova maioria das organizações ao longo da história não é que eles deturparam Marx muitas organizações foram marxistas e mudaram de rumo conscientemente socialdemocracia alemã declara nos anos 50 que o seu programa o rumo a finalidade não era mais marxista ela estava rompendo com aquilo explicitamente o PT nunca foi tinha correntes minoritárias no seu interior só que eu não sei nem o que a gente está discutindo exatamente que o orante sou marxista fala que o marxismo não é ético nem econômico não, nunca falei isso não está fundado em uma ética fundado significa que tem uma ética que embasa todo o resto e se para você a ética deve fundar tudo você tem que definir que ética é essa ela está fundada em que? ela tem autonomia? ela está fundada num deus? ela está fundada em que? você sabe o tamanho da complexidade que é a discussão da ética ao longo do pensamento ocidental? você sabe quando foi que surgiu noções como de dever ser em que que ela está embasada como que Kant criou uma ética do dever ser por exemplo então veja toda a ação humana tem uma dimensão ética agora a questão é em que que está fundada isso? tem autonomia? não tem? você tem como? por que? de que forma? então se o marxismo não é ético nem econômico então parem de empurrar medidas catastróficas parem quem? eu? não dá pra cara vou passar aqui pra frente ele vai ficar repetindo essas coisas nem sabe dizer o que é porque não tem teoria econômica nem é e não é o verdadeiro marxismo ou seja cai naquela velha história de que todas as supostas tentativas de socialismo não eram realmente marxistas eram uma deturção isso aí é a história que vocês criaram agora a gente vai ter que analisar os processos históricos nas suas especificidades com todas as suas interferências e tudo mais não cair em generalizações abstratas que avaliem a história inteira em bloco deturpação que é o que eu espero que ele defenda porque senão ele defende sistemas de controle autoritário absoluto e genocídio então eu vou dar o benefício da dúvida de que ele não defende isso e defende que isso seja uma deturpação de Marx mas nesse caso então o que que Doing a gente é e que ele nem sabe dizer o que é porque não tem teoria econômica nem ética segundo própria orientação marxista. E pra quem gosta de comparar comunismo com anarcocapitalismo... Como assim? Não sabe nem dizer quem é. Você acha que o capitalismo surgiu a partir de um modelo econômico do capitalismo? As pessoas criaram um modelo e lutaram com aquele modelo na sua cabeça? Meu amigo, os primeiros séculos de capitalismo, se a gente pegar todo o período que as pessoas genericamente chamam de mercantilista, não tinha nenhuma discussão teórica geral sobre o capitalismo. Tinha discussões pragmáticas, discussões empíricas a partir de problemas que aconteciam. Está tendo inflação. O que a gente faz? Agora, as primeiras teorias monetárias com abordagem teórica geral vão surgir no século XVIII. Por exemplo, o marxista sabe muito bem o que ele quer, só que ele atua com o pé na realidade, à luz do que existe, procurando construir em direção ao que ele quer a partir do que é real, e não com um modelo na cabeça, com um modelo de sociedade na cabeça. Nunca, nenhuma forma de sociedade foi construída a partir de um modelo na sua cabeça. Modelo econômico que a gente existe no YouTube. Ou é um modelo de gestão da sociedade capitalista, que obviamente o marxismo pode ser, porque ele propõe construir outra forma de sociedade. Ou então existe no YouTube, que a pessoa faz um raciocínio lógico fechado e quer convencer a pessoa de um modelo. O anarcocapitalismo, né? O anarcocapitalismo é uma coisa que existe, que funciona, que é a propriedade... Existe onde? ...propriedade privada. É só isso que os ancaps defendem, é a propriedade privada. Eu estou gravando esse vídeo com a minha câmera, com o meu microfone, com a minha camisa, com a minha parede, ou seja, propriedade privada. O único problema é que tem um Estado por cima dela, mas não é que ela não exista, ela já... Então, onde que existe uma sociedade baseada na propriedade privada generalizada sem Estado? Ok? Vocês baseiam no que existe? Onde que existiu isso? Existe. O comunismo, não. Ou o marxismo de verdade, da orientação marxista, não. Ele defende uma coisa que nunca existiu. Ele acha que todo o sistema como nós fazemos trocas, todo o sistema como nós acumulamos capital, investimos em produção, criamos empregos e saímos da miséria, saímos da miséria com a Revolução Industrial, que sempre foi o Estado da Humanidade, ele acha que tudo isso ou está errado, quer dizer, não está nem certo nem errado, porque para ele, Marx, não diz o que é certo ou errado, mas, mesmo não sabendo se é certo ou errado, propõe destruir tudo isso na esperança de surgir uma coisa nova que nunca existiu e que ele não sabe... Não, 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 não. A mudança de uma forma de sociedade, que se dá, sim, pela apropriação comum dos meios de produção pela classe trabalhadora, que é quem tudo produz. para ser responsável não apenas pela produção da riqueza, mas também pela sua distribuição e não o mercado indeterminado. Agora, disso não se segue, você vai criar um modelinho sem que as condições reais estejam dadas. Se não tiver as condições reais dadas, não tem como você pensar os problemas. O modelo só existe na cabeça de vocês, por exemplo, o modelo ANCAP, que imagina uma coisa que nunca existiu, onde você tem a propriedade privada generalizada, sem Estado. Sabe o que é? Então, essa é a proposta segundo a orientação marxista. Mas veja que ele não está respondendo ao meu vídeo sobre as coisas que ele fez, nada disso. A conclusão lógica de tudo que eu vi o orientação marxista falar é essa. Então, tem certas coisas sobre o marxismo ou sobre a maioria dos marxistas mesmo que deturparem Marx, que não é exatamente o que eles dizem, mas sim... Não, senhor, não é detupar Marx, não. É simplesmente deixar de ter preguiça, entendeu? Isso é para qualquer autor, ok? Se eu vou falar sobre teoria da evolução, eu tenho que estudar temas sobre teoria da evolução. Eu posso até não ser um especialista no tema, que vai pegar os periódicos com os últimos artigos que foram publicados e tal, mas no mínimo eu vou ter que pegar uma boa referência e estudar o tema para falar. É simples assim, você não fez isso, ok? Você falou da sua cabeça a partir do que você acha, o que que era? Um pensamento de um autor. Aí, nessa sua resposta, você quer discutir toda a história do século XX. Só que sem referir a nada em particular, botando tudo dentro de um bloco. Ok? É simples assim. ... explicação lógica do que eles dizem. Então, vamos ver aí qual vai ser a resposta da orientação marxista, se ele realmente defende um sistema ético-econômico... O que que é defender um sistema... Primeiro, isso não foi o tema do vídeo dele. Ok? Simples assim. Agora, isso não foi o tema do vídeo dele, não foi a isso que eu respondi e ele não mencionou uma única palavra sobre os temas que estão discutidos lá. Ou seja, no final ele assume que tudo que ele falou naquele vídeo é bobagem, que ele não estudou o tema, ok? E aí eu te pergunto, isso é certo? Isso encaixa no seu modelo ético? De que modelo ético você está falando? Ele está fundado em que? Qual é a sua fundamentação? Ok? Nós temos aí dezenas de sistemas éticos que desenvolveram ao longo dessa história. Uma ética kantiana, uma ética aristotélica, uma ética utilitarista, agora tem algumas versões pós-modernas mais específicas do século... Não sei nem do que você está falando, exatamente. O marxista sabe muito bem o que ele quer. Agora, a questão é que para chegar em qualquer lugar você tem que partir de onde você está, não no modelinho que foi criado na sua cabeça. Uma das coisas que Marx demonstra no Capital, inclusive, é como a propriedade privada generalizada, ela exige o Estado. Ok? Então, ainda que vocês não saibam, vocês estão alinhados com o Estado a ferro e fogo, mesmo que não tenham consciência disso. Só vão ficar esbravejando tendo visto o modelo ideal que vocês têm na cabeça e não é possível. Só é possível acabar com o Estado mudando a forma de sociedade. Ok? E a proposta legítima de fim de Estado que existe é a do marxismo. Ainda que você não acabe com o capitalismo em um país isolado e se envolva todo um processo com inúmeros aspectos que eu não vou entrar aqui que não foi o que você falou no seu vídeo e nem foi ao que eu respondi. Ok? Então, vocês viram que não teve debate nenhum, não teve resposta nenhuma, ele de maneira completamente indeterminada, isso, os marxistas, 99% mencionou um monte de coisas. Ok? querendo que eu sento aqui e explique a história do século XX inteiro. Infelizmente, isso não é possível. Ok? Isso não tem nenhuma possibilidade. Agora, o que fica claro é o seguinte, tudo aquilo que você falou no vídeo, você, de certa forma, confessa que fez de maneira irresponsável, sem ter estudado o tema, como era de se esperar para tratar qualquer autor e qualquer tema. Ok? E aí você usa o jargão, o gênero, deturparam o Marx. Não, você não estudou o tema, só isso. Ok? Falou de teoria do valor, mas ali as palavras sequer apareceram nessa resposta. Nem sequer apareceram. No lugar disso, ele saiu atirando para todos os lados, baseado no rótulo genérico o marxismo, baseado no rótulo genérico os marxistas, isso que eles fazem, à medida que eles tomam, sem nenhuma demarcação, abstraindo os processos históricos específicos, abstraindo os diversos contextos e remetendo a diversos jargões que hoje estão se proliferando na internet e nós vamos construir uma a uma. No caso presente, aqui, deveria ter se tratado do valor e da maisalia que é objeto do meu vídeo. E ele não falou uma única palavra a respeito. Então é isso, pessoal. Não sei se tem mais alguma coisa que ele falou. Ou defende medidas políticas, ou se ele não defende ética, mas defende medidas políticas, então ele não... Que ética! Mas você não falou sobre que ética que você está falando? ética é uma palavra mágica. Que medidas políticas? Que tipo de ação política? Eu deixo muito claro que o marxismo não é assumir o Estado no capitalismo e gerir o capitalismo. Ok? É a classe trabalhadora que assume o Estado e dá início a um processo de transformação da forma de organização social, de mudança da sociedade capitalista e não da sua gestão. Ok? que é o objetivo de todos os marxistas. Tem polêmica de como isso pode ser feito entre os marxistas de várias formas, mas não marxistas que assumem que dá para gerir a sociedade capitalista. E que, aliás, o marxista para ele é um rótulo genérico que ele aplica à esquerda no geral. Não dá, né, gente? Não dá. Liga se essas medidas são éticas ou não. Ele não liga se as medidas estão certas ou erradas. Ele defende mesmo que estejam erradas. Olha como é que eu vou defender mesmo se está errado se, segundo você, eu não uso noções de ser errado. Por isso, assuma que é isso ou você não defende política nenhuma e acha que todo mundo... Que política? Então só existe política de administração do capitalismo. Ok? A única política possível. Assumir o Estado para gerir o capitalismo. Na verdade, vocês é que não defendem política nenhuma porque se trata simplesmente de acabar o Estado. Aliás, eu não entendo nem como que esse negócio é possível, né? Vocês vão ganhar uma eleição para acabar com o Estado? Mas isso não é na boa, né, cara? Não é capitalismo nesse sentido. É brincadeira. Defende o marxismo na política. Está errado. Cara, eu não consigo entender uma frase que esse cara fala. Então ele vai ter que escolher uma dessas opções, certo? E lembrando que esse canal está preocupado com o que é certo ou errado. Se você tem uma teoria que fala sobre a sociedade e fala um monte de coisas sobre a sociedade, muito interessante. Só que eu estou preocupado com o que é eticamente certo, eticamente errado, economicamente certo, economicamente errado. Se você não tem nada a dizer sobre isso, então você não tem nada para debater comigo. Você não tem nada o que refutar das afirmações e dos argumentos éticos e econômicos, não apenas meus, mas da escola austríaca inteira. Então muito obrigado e até o próximo vídeo. Ok, então termino aqui só com a última consideração bem rápida. Eu queria saber se você considera certo ou errado, ok, Alexandre Porto? Você pegar um determinado autor, falar que vai abordar a teoria do valor e da mais-valia, não se informar sobre o que é isso e passar para as pessoas que estão se assistindo informações completamente equivocadas, que não se sustentam nem diante de um manualzinho meia boca. Você considera que isso é eticamente certo e eticamente errado? Então vamos colocar as coisas dentro dos termos. Então essa é a única pergunta que resta a respeito do tema que você não discutiu, a respeito do conteúdo do seu vídeo do qual você não mencionou uma única palavra e a respeito da minha resposta ao seu vídeo que você também não mencionou uma única palavra a respeito. Em certo sentido até confessando que eu tinha razão a respeito de tudo que eu falei mesmo mas que para você o que você falou não importa porque para você só importa discutir ética no geral e política no geral e o problema é que eu não sei nem o que são essas coisas se elas não forem determinadas especificadas o que você não fez. Então é isso gente um abraço até o próximo vídeo.